Fala aí pessoal, vamos fazer um novo unboxing aqui, nem eu sei o que vem aqui dentro porque eu nunca vi uns vídeos no YouTube, porque eu sempre vejo antes, mas é isso aí, meu novo brinquedo, o Phantom 4, e espero que vocês gostem também aí, vamos abrir a caixa, que eu também tô ansioso. Pelo que eu sei, pelo menos ele vem nessa maletinha já, preciso nem comprar uma mochila, olha que legal, ele vem aqui no meio, sobressaindo aqui da caixa, o nome da marca. Vamos abrir pra ver o que vem nele, pra abrir a caixa a gente faz isso aqui, pronto, olha aqui a minha criança, meu novo filho, antes de que me perguntem, eu paguei 999 dólares mais as taxas, tá galera? Então, geralmente o valor do DJI e Phantom são tudo tabelado, então na próxima, se vocês quiserem saber o valor de outro drone, é só entrar no site. E aí tá bom? Pra baixo da onde? Tá bom. E aí ó, tá continuando? Aí aqui pessoal, vem o drone, o Phantom 4, deixa eu tirar aqui. Olha que belezura, foca bem pro pessoal ver a mão. Já? Deixa aqui de lado. Aí aqui, vamos ver se vem dois pares que nem o meu antigo, dois kits. Aqui também vem dois kits, de hélice. Aqui a fonte. Aqui o restante da fonte. E aqui o controle, ó. Totalmente diferente do meu antigo, que era o Phantom 3 Standard. Eu consigo ter acesso aos comandos aqui no controle agora, pessoal. Então vai ficar bem mais fácil, bem melhor, mais prático. Aqui ó, tem o manual de instruções, que eu sempre recomendo vocês lerem, porque é muito importante ter cuidado com o drone. Principalmente quando vocês forem pilotar em locais meio que restritos. De baixa altitude, com muitas pessoas, com muita interferência. E é isso. E principalmente pra vocês também, que não pilotaram drone ainda. Eu acho que é isso, né? Já? Não, deixa eu fechar. Tá fechado. Tá filmando ainda? E é isso, pessoal. Diretamente aqui de Toronto. Tô fazendo esse unboxing aqui pra vocês. Porque talvez eu vá usar amanhã. Então fiquem ligados nos vídeos de Toronto. Vou colocar aqui no card a playlist. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aqui de like pra me ajudar. E se inscrevam no canal. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Já? Já gravou aí, papo? Já? Pera aí, vou mostrar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.